Este programa é livre para todos os públicos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, constantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Querido filho, querida filha, Números capítulo 25, versículo de 1 ao 13, cabe uma explicação antes da leitura, que as passagens do Antigo Testamento, sobretudo do livro de Números e do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, elas vêm sempre atreladas a muitas tramas, né? Então, esse momento era o momento no qual Moisés estava com o povo de Israel, já fora do Egito, já ali começando a experiência de ser povo. E Deus tinha dado mandamentos muito específicos para o povo. E dentre os quais, o principal era não adultereis, no sentido da idolatria, que era visto como um adultério contra Deus, com o qual o povo tinha contraído uma aliança matrimonial, né? Uma aliança de fidelidade. Então, existia uma lei seríssima, não assumais as práticas das outras nações, a idolatria, a invocação das forças, dos espíritos que as outras nações faziam, né? Contudo, alguns israelitas começaram a pecar, se misturando aos madianitas, casando com as mulheres madianitas, o que era proibido, né? As mulheres ali influenciadas por um falso profeta chamado Balaão, começaram a seduzir os homens israelitas e eles aderiram ao culto pagão, adoraram Baal, se joaram para essas divindades pagãs, que eram demônios mesmo, né? Então, houveram consequências muito drásticas sobre o povo, né? E, claro, a linguagem do Antigo Testamento, vamos purificar um pouco o Antigo Testamento, um pouquinho mais, é uma realidade bélica de muita guerra, de muita coisa. Então, eu sei que nós estamos num tempo de hipersensibilidade, eu vou até trocar algumas palavras aqui, quando eu estiver lendo, porque senão o algoritmo depois não deixa esse vídeo, né? Lá no canal da Canção Nova no YouTube, ser visto pelas pessoas, né? Felizmente, hoje estamos chegando num tempo que você tem que mudar até o que você fala, né? Infelizmente, já começou, né? Mas, enfim, quem quiser saber mais sobre isso, pesquise, vai entender. Números, capítulo 25, versículo de 1 ao 13. Israel se estabeleceu em Setim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moab, as Moabitas. Elas convidavam o povo para os sacrifícios a seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Israel aderiu a Baal-Fegor, que era essa divindade pagã, né? Que Deus tinha proibido, e o Senhor inflamou-se de ira contra Israel. O Senhor disse a Moisés, versículo 4, Reúne todos os chefes do povo, e pendura-os no patíbulo, expostos ao sol diante do Senhor, para que se afaste de Israel a ardente ira do Senhor. Ou seja, aqueles que estão pecando, né? Precisam ser eliminados do meio do povo. Moisés disse aos juízes de Israel, Cada um de vós, elimine cada um de vós os seus homens que aderiram a Baal-Difegor, ou seja, que cometeram esse pecado, né? Ora, apareceu um israelita que apresentou a seus irmãos uma madianita na frente de Moisés, à vista de Moisés, e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto esses estavam chorando à entrada da tenda do encontro. Ou seja, eles estavam chorando, falando do grave pecado, e um cara chegou com a madianita ali, cometendo um grave pecado na frente de Moisés, como se nada tivesse acontecendo, dizendo, olha, não estou nem aí para Deus, para a lei. Vendo isto, Phineas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade, pegou uma lança, seguiu o israelita para dentro da alcova, e transpassou os dois juntos, o israelita e a mulher, na alcova dela. Assim foi sustada a mortandade que graçava entre os israelitas. Foram 24 mil as vítimas dessa mortandade. O que é essa mortandade? Como consequência do pecado daquele povo, aconteceu uma praga entre os filhos de Israel, e 24 mil pessoas tinham morrido por causa dessa praga, era como se fosse uma febre, junto de uma gripe, né? O Senhor falou a Moisés, Phineas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, afastou dos israelitas o meu furor, tomado de zelo por mim no meio deles. Eis porque não consumi os israelitas com o ardor do meu zelo. Por isso decidi fazer com ele a minha aliança de paz. Será para ele e para toda a sua descendência a garantia de um sacerdócio eterno, por ter zelado por seu Deus e por ter feito a expiação pelos israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu disse, é uma passagem do Antigo Testamento, precisa ser lida, entendida dentro do seu contexto, não é? Não está dando autorização para ninguém sair eliminando os outros, traspassando ninguém com lança, não é isso. Vamos entender o sentido profundo da passagem. O que aconteceu? Uma grande idolatria, um grande pecado entre o povo, um grande desvio de Deus e se seguiu a uma grande maldição, né? Esse povo, gente, acometido daquela praga, 24 mil pessoas morreram por causa do pecado de alguns e Moisés dizendo, olha gente, não dá, não é isso que nós prometemos. Porque você lembra que tem uma passagem do livro de Deuteronômio na qual Deus disse, escolhe a vida ou a morte, eu coloco diante de vocês e eles disseram, nós escolhemos a vida, nós vamos obedecer ao Senhor. Se nós não obedecemos, que esse pecado caia sobre nós e nossos filhos. Eles fizeram uma aliança, mas eles estavam comprometidos com o mal. mas aquele mal tremendo de 24 mil pessoas morrendo, um só que se levantou ardendo de zelo por Deus, né? E fez ali o que era pedido naquela época, né? Devolveu a saúde a todo o povo, quebrou aquele ciclo negativo de maldição e destruição. E tudo bem, a gente não vai entender no literal e sair eliminando pessoas, mas isso aqui é simbólico, porque existem coisas na nossa vida que a gente precisa eliminar, matar. Existem coisas na nossa descendência que a gente precisa eliminar e matar. Porque, veja bem, Phineas era um jovem, ele estava vivendo um contexto de maldição, era uma maldição que aquele povo vivia, uma praga que matava milhões, ceifava vidas. Mas ele se levantou e quebrou a maldição e trouxe bênção para a sua descendência. Você viu o último versículo que o padre leu? Eu constituo com Phineas a minha aliança de paz. Todos os seus descendentes vão ser sacerdotes, todos vão estar na minha presença, todos vão ser abençoados, todos vão ter uma vida nova. Tenha certeza que Deus está chamando muitos de nós hoje para sermos Phineas na nossa casa, Phineas na nossa família, Phineas diante da bagagem que nós recebemos. Porque, filho, filha, tem coisas que você não escolhe, tem coisas que escolhem você. Infelizmente, por causa da realidade geracional, da genealogia. Você vê hoje quando a gente estuda o DNA, que coisa fantástica, eu acho fantástico o estudo do DNA. Hoje tem testes que você faz tirando um pouco da sua saliva que você descobre especificamente de que região do mundo a sua família veio. Eu tive a oportunidade de ver testes como esse, interessantíssimos. E o DNA, por exemplo, que os seus pais carregam, ele foi responsável por te dar muitas coisas. Por exemplo, a cor dos seus olhos, o seu tamanho, as características físicas. Mas hoje a ciência já prova que a gente também herda, por exemplo, uma predisposição à depressão e à ansiedade genética. Escrevi no livro A Libertação da Mente Ansiosa, quem tem, por exemplo, aquilo que os estudiosos catalogaram como cromossomo 15, chamado na ciência, tem uma grande disposição à ansiedade e à depressão. Claro, é preciso ativar esse gene, é uma predisposição se você não ativa com ritmo estressante, com fatos traumáticos, com coisas assim que te expõem a isso, não pode nunca acontecer. Mas há uma predisposição e há uma predisposição também, uma bagagem espiritual que nós recebemos. Que muitas vezes é uma bagagem, desculpa a sinceridade, acho que a gente tem até que falar mais disso, uma bagagem de maldição hereditária, de julgo hereditário, que infelizmente muitos de nós recebemos. é um ciclo negativo que muitos de nós recebemos. E Deus quer que muitas vezes nós nos levantemos como fineias para quebrar esse ciclo de maldição, esse ciclo de negatividade. Por exemplo, eu como sacerdote, eu vejo isso acontecendo. Tem pessoas que têm uma tendência familiar ao vício. Aquela genética predisposta ao vício veio com você. O pai bebeu, o bisavô bebeu, o trisavô bebeu. Tem pessoas que têm tendência, famílias que têm tendência à raiva descontrolada, à violência, ao assassinato, ao suicídio, à depressão. Tem famílias que têm tendência a baixo autoestima, a auto-menospreza. Ah, não, nós somos assim mesmo, nós somos feios, ninguém da nossa família tem sucesso. Tem gente que tem uma mentalidade, desculpa o termo, mas tem uma mentalidade pobre, que eu vou ser pobre a vida inteira, é assim mesmo. Claro, a gente não está, o sentido da vida não é só enriquecer, mas às vezes é uma coisa tão entranhada que você recebeu dos seus pais, que te ensinaram a ver você, que foi criado por Deus para ser uma águia, mas que te ensinaram a se enxergar como uma galinha, pintinhozinho, que mal consegue voar, né? Então, isso é muito sério. Tão sério isso, gente, essa questão do DNA, do que a gente recebe, né? Que a gente precisa olhar para a nossa história e olhando para a nossa história, a gente vai perceber quais predisposições que nós trazemos em nós. Algumas para coisas boas, óbvio, mas outras, muitas vezes, para coisas ruins. E se você não sabe, filho, filha, contra qual inimigo você está lutando, você já começou a perder. Se você não sabe contra qual inimigo você está lutando, você já começou a perder. Claro que não é uma desculpa, isso não te determina, óbvio, mas te influencia. Esses dias, por exemplo, eu ouvi uma história real de uma pessoa, era uma família muito boa, sabe? Mas que tinha um problema com o alcoolismo, como muitas que nós conhecemos, talvez a sua. E diz que o homem não bebia, casou, constituiu uma família, teve três filhos, começou a trabalhar numa grande empresa como lavador dos carros. Lavava os carros ali da empresa, lavava alguns caminhões da empresa, tinha como se fosse um lava-rápido interno lá, né? E ele foi, por ser tão responsável chegar antes da hora, fazer tudo o que os patrões pediam, ele foi galgando novos postos na empresa. De lavador de carro, ele foi para a expedição, de expedição, da expedição, ele se tornou supervisor. E depois de uns anos de supervisor, ele se tornou subgerente. Depois de um tempo, ele se tornou gerente. E um homem muito capaz, garantindo férias para os seus filhos na praia, conseguindo pagar escola particular para os filhos. Uma pessoa de uma família simples, mas filho de alcoólatras, neto de alcoólatras, bisneto de alcoólatras, né? E como ele se tornou gerente, ali na repartição dele na empresa, eles tinham costume de uns três, quatro dias por semana, olha só, eles trabalhavam cinco na semana, três a quatro. Ao invés deles almoçarem ali no refeitório da empresa, eles iam para um barzinho que tinha ali perto e viviam aquilo que eles chamavam de almoço líquido, né? Porque era bebendo o almoço todo. E ele foi um dia com o pessoal, só que como ele era o encarregado, ele ficou meio sem jeito, todo mundo bebendo, ah, eu não vou ser o chato aqui, né? Só eu não beber. Mas o que ele desprezou é que ele já tinha a genética, o gene do alcoolismo em si. É o gigante que poderia ser despertado, né? Aí ele começou a beber um pouquinho com um, beber um pouquinho com os... Ele era encarregado, né? Com os subalternos dele. Começou a beber, beber, beber. Em seis meses, ele estava bebendo todo dia. Aí começou a faltar do emprego, chegar bêbado, depois do emprego não ia de volta para casa. Em um ano, ele tinha perdido o emprego, estava morando na rua. Morando na rua, virou mendigo. E eles tinham uma família perfeita. E, infelizmente, veio a morrer depois na rua. Anos depois, né? O filho dele que viu tudo aquilo cresceu extremamente traumatizado, você imagina. Eles tinham uma vida ótima. E o filho dele cresceu e se tornou um proeminente executivo de uma empresa também, mais da área de comunicação e tal. E esse menino contava, adulto já, que ele ganhava muito bem, mas toda reunião que eles tinham era muito costume entre os executivos. Tinha um pote de gelo e um uísque, vinho, dos melhores. E todo mundo bebendo. Era costume beber. Só que esse menino, ele percebeu, né? A genética que ele trazia. Toda a família dele, os antepassados e o pai foi arruinado por causa de bebida. E uma vez, ele foi numa reunião e tinham várias mulheres ali, os executivos, as executivas começaram a falar pra ele, ó, deixa de ser. Carola, né? Bebe com a gente. Tô, tô, tô. Pressionaram, ele, não, não quero. Pressionaram mais um pouco, ele, não, não quero. A terceira vez, pressionaram, ele falou, olha, pensou consigo, eu vou ser ousado. Ele falou, não, eu não vou beber, porque o alcoolismo destruiu toda a minha família e não vai destruir a minha. Aí todo mundo ficou quieto. Nunca mais falaram nada pra ele, né? Mas ele teve que ser firme e dizer, esse ciclo negativo de maldição e destruição acaba aqui. Eu sou finéias. Acaba aqui. E esse menino teve, homem, né? Já não era mais menino. Teve filhos abençoadíssimos, magistrados. Um médico também, um dos filhos dele que ele foi médico. Ninguém bebia. Por quê? Porque ele quebrou o ciclo. Eu gosto muito daquela metáfora muito presente na psicologia do caminho de boi, né? Não sei se você já ouviu falar. Por exemplo, existe um campo. Primeiro, ninguém passou por ali. É grama, ou é mato, ou é colunhão. Aí passa uma pessoa, tira um pouco o mato, passa outra pessoa. Depois passa alguém com uma criação, né? Com um boi ou com um cavalo. Depois passa outro cavalo. Quando se percebe aquele lugar no qual não se existia um caminho, começa a se tornar uma estrada. E é esse o itinerário do vício na nossa linhagem de família. Alguém bebe. Outro vem com um boi, bebe mais. Outro vem com um cavalo. De repente você nasce, você nem sabe o porquê. Tem uma predisposição tremenda em você para a bebida, por exemplo, para as drogas, mas não só para a bebida, como eu disse, para o adultério, para a raiva. Tem pessoas, tem famílias inteiras que tem problemas com raiva. Tem famílias inteiras que tem a mentalidade, não, aqui ninguém pode estudar, nós fomos feitos para ser pobre, fomos feitos para não dar certo na vida. Quem disse? Deus quer abençoar a sua família, mas alguém tem que se levantar. Alguém tem que ser finéias. 24 mil morreram. Um se levantou e quebrou a maldição. Um eliminou o mal. Como eu disse, esse eliminar aqui é simbólico, para nós, não é que a gente vai sair eliminando pessoas, mas eliminando a maldição, o comportamento, o caminho genético que nos predispõe a certos tipos de males. Existe, gente, um caminho genético dentro de nós, você queira ou não queira. Eu escrevi também no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, a importância, o capítulo inteiro eu dediquei a isso, sobre você aceitar, entender e aceitar o seu pacote genético. Aquilo que é chamado de pacote genético. Por quê? Porque tem coisas que vêm na sua genética. Que vêm. Tem pessoas que já nascem ansiosas, infelizmente, é uma predisposição. Ela é menos que os outros? Não, mas ela vai ter que aprender a lidar. E como esse rapaz que eu citei no exemplo, para todos os executivos, talvez fosse normal beber. Não teria problema. Mas para ele, não. Tem coisas que você não pode se permitir. Porque não dá para você. Você não tem estrutura. E como diz a Sagrada Escritura, não abra a porta para o mal. Porque se você abrir uma brecha, o gigante vai acordar. Você vai ativar a genética negativa. Sabe? E você pode dizer, padre, mas eu já ativei. A boa notícia é, Deus te faz finéias. Você pode desativar no nome de Jesus. Sua família não tem que ser uma família de bêbados, de raivosos, de adúlteros, de pecadores, de pessoas sem instrução. Com todo respeito, aqui não tem, né? Óbvio. Mas para dizer desse estudo que eu estava fazendo, que mostra também que essa questão, a mentalidade, né? Que passa de família em família. Que alguém tem que quebrar. Olha, ontem eu vi uma pesquisa tão interessante. Veja bem, em 1874, um pesquisador de genealogia estava fazendo uma pesquisa numa universidade, numa universidade, uma prisão, em Nova York, né? E ele chegou numa cela na qual ele viu seis irmãos da mesma família presos. Você acredita? Em 1874. E ele decidiu estudar aquela família. Ele foi estudando, 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 estudando a genealogia, né? Os antepassados. Até que ele chegou num homem chamado Max Dius, nascido em 1720, numa pequena cidade ali, perto. Esse Max Dius, ele era um homem problema, né? Bebia, começou a roubar, sem caráter. Começou com ele. E diz que ele se casou em 1720 com uma mulher que tinha as mesmas características. Bebia, era mau caráter, roubava. E eles tiveram seis meninas e dois meninos, oito filhos. Então, esse pesquisador foi estudando a descendência dele. Olha o que ele descobriu dessa descendência. Ele estudou mais de mil ali descendentes. Naquela época, eles tinham bastante filhos, né? Mais de cem anos. Então, deu bastante gente. Ele estudou mais de mil descendentes. Olha só. Desses mil descendentes, 310 foram mendigos. 180 foram alcoólatras. 160 foram drogados. E 150 foram criminosos e acabaram presos. Na descendência desse Max Jules. Ele ficou intrigado. Isso é uma pesquisa científica, gente. E ao mesmo tempo, ele falou, eu vou estudar um outro cidadão qualquer dessa cidade. Pra ver se era alguma coisa cultural, se era alguma coisa do tempo, se era alguma coisa da cidade. Ele resolveu estudar um homem chamado Jonathan Edwards, de 1720 também, que nasceu no mesmo ano que aquele outro. E esse homem era um homem de uma família muito pobre, família com muito problema, mas que se converteu, se tornou um teólogo e foi o presidente, depois se tornou ali na região, o presidente da Universidade de Princeton. E eles estudaram mais de mil, 1400, na verdade, descendentes desse Jonathan Edwards. Ele se casou com a sua esposa chamada Sarah e tiveram 11 filhos. Olha só dos descendentes do Jonathan Edwards. 13 foram presidentes de universidade, 56 professores de universidade de alto nível, 66 foram médicos, quase mil foram advogados, 85 autores de livros clássicos, 32 foram juízes, 80 foram homens públicos, incluindo 3 senadores e um vice-presidente dos Estados Unidos. Olha só, o que a descendência diz e o que você passa vai impactar diretamente as suas gerações futuras. Olha, são dois homens que nasceram no mesmo lugar e o Jonathan Edwards vinha de uma família que tinha tudo para dar errado, mas uma escolha, ele decidiu, eu vou ser Finéas, eu não vou prostituir-me, eu não vou abandonar a aliança com Deus. Esse Jonathan Edwards contra a pesquisa era um homem que honrava a Deus, que honrava a sua família e quando você honra a Deus em vida, Deus te honra em vida e depois na sua morte. Deus te honra em vida e depois na sua morte. Infelizmente nós estamos tanto nesse tempo no qual a gente só pensa no agora, a gente só pensa no minha vida, no meu momento, mas a gente tem que entender que a Bíblia nos dá, que Deus nos dá uma responsabilidade multigeracional e que a gente ao invés de só deixar uma herança para o filho, para a filha, a gente tem que deixar um legado. O que é herança? Herança é importante também, óbvio, tem a ver com bens, tem a ver com dinheiro, tem a ver com casas, se você conseguir deixar, tem gente que só deixa as contas de herança, se você conseguir deixar, acontece, né? É importante, óbvio, deixar uma herança, mas há uma diferença entre herança e legado. Herança tem a ver com bens, tem o seu lugar, é importante, mas legado tem a ver com valores, tem a ver com princípios, tem a ver com mentalidade, tem a ver com espiritualidade. Deixe um legado para os seus filhos, não apenas uma herança. Deixe um legado, ensine os seus filhos a amarem a Deus, ensine os seus filhos a piedade, a colocar Deus em primeiro lugar, ensine os seus filhos a reconciliação. Eu sempre digo para os pais, você tem dois filhos, um brigou com o outro na sua frente, enquanto eles são crianças, para já ensinar, de pequenino que torce o pepino, como diz o ditado, vocês não vão brincar mais enquanto vocês não se reconciliarem. Vocês não vão brincar mais, nem comer aquela bolacha ou aquele doce ou aquele, algo que vocês gostam, enquanto vocês não pedirem perdão e não derem um abracinho. É tão bonitinho, ver as criancinhas, desculpa, criança briga, mas perdoa logo. Adulto quer mais, fica remoendo. É tão bonitinho, porque gente, o que eu tenho visto, me perdoe a sinceridade, de famílias divididas, dividida por causa de herança, dividida porque um tem um celular e o outro não tem, dividida porque minha mãe gostava mais do outro, já ensina de criança, quebra esse ciclo. Porque esse negócio de divisão familiar é também uma herança, genética e espiritual. Sabe, talvez, olha, é tão bonito a família, veja bem, guarda-se culpado, vai falar, eu acho lindo a família que acontece, por exemplo, quando a matriarca vem a faltar, ou patriarca, que dava coesão, união à família, é tão bonito quando depois disso os membros da família ainda continuam se reunindo para o almoço de domingo, porque quando a vovó está viva, a mamãe, o papai, é natural, todo mundo, vamos na casa da avó, vamos na casa da mãe, vamos almoçar junto, mas às vezes acontece daquela matriarca vir a faltar e os filhos se dispersarem, cada um seguindo o seu caminho e hoje em dia tanta coisa para a gente fazer, todo mundo tem coisa para fazer, só que a gente tem que ser promotor de comunhão, construir momentos para estar juntos, alguém vai ter que puxar essa vida, seus filhos precisam ver você e seus irmãos se dando bem, conversando, comendo junto e quando tiver as discussões que às vezes acontecem, que se perdoem depois, que se perdoem porque vão acontecer dissensões, vão acontecer divisões, nós somos diferentes, né gente, pensamos diferentes, mas a gente tem que deixar um legado para a nossa família, um legado para os nossos filhos, mais uma vez eu digo, brigou, não vão brincar, não vão ter videogame, não vão ter celular, não vão comer aquela comida gostosa enquanto não se perdoarem aqui na minha frente, ah desculpa irmão, desculpa, dá um beijinho na mão do outro, dá um abraço, tem que fazer, tem que fazer, por quê? Porque é um legado que você deixa, que um dia você vai faltar, e aí, você se preocupa com a herança, é bonito, claro, você tem que também ser provedor, provedora, mas se preocupe com o legado, os valores do coração, o que eu digo para você, a herança o seu filho pode perder, sua filha pode ser descabeçada, fazer um bom negócio, perder essa casa na praia, não xalá você tenha a condição de deixar isso, pode perder o carro, pode perder o imóvel, mas os valores que você planta no coração nunca saem do coração desse filho, dessa filha, e às vezes, eu que deixei a minha família, todos nós aqui somos missionários, eu vim de longe, o Arthur também é do Nordeste, o Andrezinho aqui do ABC, a Paula, desculpa, a Val de Minas, a Paula mais perto, mas deixou a família também, que é aqui para te inguetar, a gente, quando a gente está longe do pai e da mãe, aí a gente percebe o quanto do pai e da mãe tem dentro de nós, quando eu estava lá, eu falava, não puxei tanto meu pai e minha mãe, até vir para Canção Nova e morar a mil quilômetros de distância, eu via meu pai nas minhas reações, eu via minha mãe nas minhas reações, na minha maneira de perceber as coisas, herdei coisas lindas, óbvio, de ambos, mas também herdei, talvez coisas que eram mais difíceis, que eu precisava trabalhar, em mim, no meu temperamento, na minha personalidade, mas saiba de uma coisa, Deus te chama a ser um Finéas, uma Finéas, não é? Há uma batalha no seu DNA, tenha certeza, há, os inimigos nem sempre estão fora, gente, eles estão dentro, mas a boa notícia é que com Cristo você pode vencer essa batalha no seu DNA, com Cristo você pode ser vencedor, com Cristo você pode começar a viver a santidade, porque o que que esse Jonathan Edwards construiu de bênção para a sua família? Ele não construiu uma fortuna, não, não, ele foi santo, ele foi piedoso, quando você é santo e agrada a Deus, Deus abençoa a sua família e a sua geração, seus descendentes, santidade, é algo pelo qual nós precisamos lutar, nos esforçar, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, 1 Tessalonicenses 4,3, não precisa abrir, só para você saber, Deus quer que você seja santo, o que é ser santo? É lutar para agradar a Deus, é lutar, como o nome, a palavra mesmo diz, para ser um separado, uma separada, a palavra santo vem do grego, hagios, quer dizer, o separado, do hebraico, kadosh, aquele que se separa e vive do jeito de Deus, que pensa como Deus, que tenha coragem de desagradar uma geração, uma mentalidade de um tempo para agradar a Deus, esse é o santo, esse é o separado, quando você abençoa, você é santo, você vai abençoar a sua família, bem ou mal, e ai padre, eu não estou vendo nada, calma, talvez o dia que Deus te chamar dessa terra, o dia que seu filho estiver longe, essas sementes que você semeou, elas vão florescer, confia, elas vão produzir frutos, confia, só que a gente tem que ter a coragem de erradicar, de eliminar o mal que a gente percebe na nossa família, na nossa descendência, não deixa essa divisão continuar passando, não deixa essa tendência à impureza, à imoralidade continuar passando, não deixa essa tendência ao rancor, tem famílias inteiras que são rancorosas, sofrem uma coisa e vão passando de geração, é porque a sua avó, a minha sogra me destratou na minha lua de mel, quantos anos você tem de casado, vó? 60? Meu Deus, vó, você ainda está nesse disco, vira o disco, para os mais novos que não sabem o que é disco, era uma coisa redonda, tá gente, que rodava assim, vinil, mas vira o disco, era um ditado da nossa geração, óbvio, muda, 60 anos atrás a sua avó destratou a sua mãe, sua mãe ainda continua falando como se fosse a vítima do universo, não seja rancoroso como seus pais, meus pais foram rancorosos, seja finéas, mude esse ciclo e mate esse mal enquanto você pode, gente, é interessante quando você olha biblicamente a história do rei Saul, eu falei dele na terça-feira, repito hoje alguma coisa da história dele, o rei Saul recebeu de Deus a ordem de ir para a guerra contra Amalek, os amalecitas, e passar o fio da espada, eliminar tudo que ele encontrasse, é a linguagem do Antigo Testamento, é a forma como foi passada e é um símbolo para nós, só que ele não quis eliminar o rei Agag e alguns bois lá, só que Deus disse que ele precisava ter feito isso, ele não fez, Deus o destituiu da realeza, era uma época de muitas guerras, era outro contexto, mais de mil anos atrás, mil anos, desculpa, mais de quatro mil anos atrás, e o que aconteceu? Ele não eliminou quando ele podia o mal que ele precisava eliminar, 500 anos depois, Amã, quando eles estavam no exílio, tramou de matar todos os judeus e a rainha Esther, conseguiu o edito do rei para exterminar os judeus, só não matou, exterminou, porque a rainha Esther se levantou, intercedeu e Deus agiu, mas quem que era Amã? descendente direto do rei Agag, que Saul não quis exterminar, não quis eliminar, desobedecendo, você está vendo? 500 anos depois, a descendência de Saul, que era judeu, estava pagando por uma desobediência, por algo que Saul não fez, é uma metáfora, é um símbolo, não estou, porque vamos além do contexto, só de guerras, então quando você tem a oportunidade de erradicar o mal, filho, filho, erradito, para ontem, ah, mas ninguém na minha família confessa, comece você, confessando, confissão, sacramento de cura, comece você, ninguém na minha família é de igreja, comece você, ninguém na minha família estudou, comece você, ninguém na minha família foi fiel ao matrimônio, comece você, eu vi a minha mãe traindo, mas você não é a sua mãe, você é Finéas, você vai ser fiel em nome de Jesus e vai deixar uma bênção para a sua descendência, porque quantas coisas ruins a gente acaba arcando por consequências e escolhas óbvias dos nossos antepassados, tenha você a coragem de ser Finéas, gente, isso é tão forte, olha, eu vou ser honesto, tem coisas que até é difícil dizer, mas eu preciso partilhar também, porque eu acho que isso ajuda, eu comecei, muitos já conhecem a minha história, eu partilhei pela TV Canção Nova, você acredita que a primeira vez, infelizmente, eu não conhecia Deus como eu conheço, aconteceram muitas coisas por causa de companhia, eu experimentei droga e bebida com 11 anos de idade, primeira vez que eu usei droga e bebi, não, bebi um pouquinho antes até, e tipo assim, ninguém ficou me forçando muito não, eu fui beber e fiquei bêbado, com 11 anos, meus pais não sabiam, moravam em uma cidade menor, ali as pessoas, naquela época eles achavam que por estar em uma cidade menor, muitos primos, primas ali, melhor dizendo, não tinha perigo, na geração deles, as coisas ruins estavam só nas cidades grandes, na minha, na cidade pequena e na dos mais jovens agora piorou, você encontra tudo que você encontra na periferia, nas coisas, nas bocas de fundo da cidade grande, não só nas periferias, claro, tem muita gente boa e lugares ótimos nas periferias, mas nas bocas de fundo, nos lugares ruins, independente do bairro, melhor dizendo, e eu comecei a beber, mas comecei a usar droga, com 11 anos, usei um tipo de droga, com 12 anos conheci outro tipo de droga, com 13 estava cheirando cocaína, quem que me, não foi tão forçado, hoje eu olho para trás, mas quando eu olho para a história da minha família, depois eu comecei a ficar mais velho, graças a Deus, usei muita droga, entrei em coma, fui perdido, e graças a Deus, fui liberto, através da oração da minha mãe, que foi uma Finéas, que se levantou para orar por mim, meu pai, eu fiz um encontro da renovação carismática, com 17 anos, fui batizado no Espírito Santo, tive um encontro com Jesus, Deus mudou a minha vida, mas quando eu olho para trás, os meus tios, tios avôs, avós em especial, que vieram da Itália, alguns que vieram da Itália, e outros ali, filho da Italianada lá, eu tive tios, que eram muito bem sucedidos, inteligentes, conseguiram imóveis, bens, que infelizmente, depois por causa de álcool, morreram na rua como mendigos, você acredita? Não foi um só não, da linhagem paterna, meu pai me contava histórias algumas, eu não tive oportunidade tanto de conhecer, mas eu conheço as histórias, pessoas boas e bem sucedidas, homens inteligentes, bonitos, foram para a rua e morreram na rua, mendigo, perderam tudo, morreram por alcoolismo, o pai do meu pai, infelizmente, morreu por causa do alcoolismo, e pessoas na minha família também bebem bastante, então eu tinha aquele gene e eu ativei com 11 anos, e eu digo para você, se não fosse uma intervenção de Deus, de Jesus na minha vida, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o meu testemunho, do que Deus fez por mim, eu sei que isso ajuda muita gente que está no poço, ou que tem um filho no poço, entende que Deus pode fazer também, se não fosse, eu teria morrido, eu teria morrido naquela situação, porque na época ainda dos meus tios, avós, avós, não tinha tanta droga, crack, como tem hoje, infelizmente, essas coisas estão evoluindo para pior e se tornando profundamente destrutivas, cada vez mais destrutivas, mas eu posso dizer da minha própria família, eu vivi isso, eu senti isso, hoje você pode dizer, mas um rapaz de 11 anos, claro, eu era bem alto já, andava com o pessoal mais velho, era outra época, outro contexto, mas é natural uma pessoa de 11 anos ter essa sede, começar a beber, querer e conhecer, e o problema meu, é bom quando o filho é medroso, eu vi o pai e mãe, louva Deus, porque eu não tinha medo de nada, tem droga ali, vamos lá, vamos subir em uma torre e usar droga, em uma torre de 2 km de altura, torre de telefone, vamos lá, não tinha medo de nada, infelizmente, quando eu vejo uma criança igual eu era, eu já falo, mãe, reza para essa criança, coloca o Espírito Santo com pomba e tudo aí, com pena e tudo, desculpa, para dentro dessa criança, porque era assim, mas tinha uma predisposição, não posso negar gente, eu estou arrasgando a minha vida, algo muito pessoal, mas tinha, só olhar para a minha história, para os andonais, mas graças a Deus, eu em nome de Jesus, quebrei esse símbolo, eu sou padre, da igreja católica apostólica romana, sou membro da condição nova, e não bebo, não uso droga, não fumo, e nunca mais essa porcaria vai tocar a minha boca, a minha nariz, para a glória de Deus, nunca mais, e eu tenho certeza que isso vai gerar impacto nos meus sobrinhos, que estão crescendo, vendo um tio que é da igreja, porque a minha vinda para a igreja, trouxe mais as minhas irmãs, que não eram assim como eu, mas também tinham as suas fraquezas, as suas fragilidades, eram meninas fantásticas, não tinha essa vida doida que eu tinha, mas as duas vieram para a igreja, uma se tornou missionária, morou na Canção Nova há muito tempo, para você ter noção, hoje é casada, tem dois filhos lindos, minha mãe se tornou ministra da Eucaristia, que não era, meu pai é um homem de texto, às vezes rosário, diário, depois da minha conversão, você está entendendo? E eu tenho certeza que isso vai gerar impacto nos meus sobrinhos, minha sobrinha linda, Paloma, que mora em Portugal, ela estava lá em Portugal, ela falou, tio, olha, eu estou namorando e eu quero casar, novinha, eu quero casar, para mim, eu não quero viver só aqui junto, não, eu quero casar, o senhor pode vir fazer meu casamento? Fui lá fazer o casamento, uma menina na época tinha 23 anos, mas é semente do que ela viu, a gente vivendo na família, então tenha coragem que Deus está te chamando, a se levantar na sua casa como Finéas, e mudar o ciclo, quebrar o ciclo negativo, começar um novo tempo, Deus vai abençoar a sua família através de você, Deus vai trazer prosperidade também, isso é bíblico, através de você, por que não? Deus vai trazer cura, Deus vai trazer ferida, vai curar a ferida, desculpa, não vai trazer a ferida, vai curar as feridas, vai levantar você como luz, para iluminar a sua família, e talvez você seja mal compreendido, mal compreendida no começo, mas todo mundo fez assim, você não é todo mundo, você é Finéas, você traz a marca da promessa, da escolha de Deus sobre você, padre, mas eu já te vejo esses genes, essa genética, desativa em nome de Jesus, é possível, e não abra as portas para o mal, respeite os seus limites, isso é sabedoria, se todo mundo bebe, se você tem essa história, não beba, você não é todo mundo, se todo mundo faz tal coisa, se expõe a certas coisas, você não é todo mundo, Senhor eu peço, Jesus pelo poder do teu nome, vem quebrar agora Jesus, todas as maldições genéticas, e hereditárias, que existem sobre nós, sobre a nossa família, quebra agora em teu nome Senhor, quebra em teu nome Senhor, julgo hereditário, quebra em teu nome Jesus, a maldição genética, a maldição espiritual, quebra em teu nome Jesus, os ciclos negativos, sobre nós e nossas famílias, se existiram antepassados, que beberam, que estiveram nas drogas, que adulteraram, que mataram, que tiveram depressão, que se suicidaram, que foram raivosos, rancorosos, quebra agora Jesus, toda essa transmissão, de forças negativas, em teu nome Jesus, que o teu sangue, flua entre todas, as nossas gerações, que a água do nosso batismo, flua entre todas, as nossas gerações, impedindo a transmissão, de forças negativas, pelo poder do teu nome Jesus, toca a nossa genética, toca as nossas predisposições, aquilo que é concupiscência, tendência ao mal, que está adormecido, dentro de nós, vem Jesus e nos liberta, das predisposições ao mal, das tendências genéticas, e espirituais negativas, liberta-nos das maldições, liberta-nos até mesmo, dos espíritos malignos, que seguem a nossa linhagem, de família, que sejam expulsos, agora em teu nome Jesus, que vão aos pés da cruz, para que Jesus, o Senhor, nos encaminhe, e os proibimos de voltar Jesus, em teu nome, vem e lava Jesus, a nossa descendência, com teu sangue, nossos antepassados, nossa família, nossos bens, põe conosco Jesus, São Miguel e a Virgem Maria, conosco a nossa família, a nossa descendência, hoje sempre, nos defendendo contra o mal, vem Espírito Santo, batiza e enche agora, a nós e nossas famílias, as nossas mentes, batiza e enche a nós, os nossos antepassados, a nossa descendência, flui Espírito Santo, entre as nossas gerações, impedindo a transmissão, de forças negativas, que Jesus seja o único Senhor, da nossa família, da nossa descendência, dos nossos antepassados, as maldições, as consagrações ao mal, os vínculos com entidades, estão sendo quebrados agora, em nome de Jesus, Jesus é o único Senhor, da nossa família, e da nossa casa, Jesus é o único Deus, da nossa família, nós quebramos em teu nome Jesus, o vínculo com o mal, a consagração, o pacto, nós quebramos em teu nome Jesus, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor.